Um homem sem ambição é um homem perigoso. A gente sempre quer o que não tem. Isso que aconteceu aqui não é novidade, não. Alguém tem que parar esses bandidos. Vocês precisam confiar em mim. Essa é minha luta também. Todo mundo gosta de jogar. Eu não vou comprar guerra com traficante. Depois que o Quirino matou o Beto, ele perdeu o pulso firme. Traidor, filha da puta. Mais dinheiro, mais poder. Essa é a missão. De agora em diante, o chefe sou eu. A gente covarde sempre sobrevive. Eu quero justiça! Atira! Te dou a minha palavra que eles vão ter o que eles merecem. Essa merda dessa guerra tem que acabar. Quero dizer que você tava querendo me ajudar. Quer dizer que você tava querendo me ajudar? A CIDADE NO BRASIL